Olá meninas, oi meninos, tudo bom? Eu sou Ellen Cardoso e seja muito, muito bem-vindo ao meu canal. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz esse meu calendário e pra mim eu ia se organizar mais. Esse 2019 eu quero me organizar bastante nessas partes de estudo, porque como vocês sabem eu vou pro segundo ano do ensino médio, então eu tenho que começar a estudar, a se preparar para os vestibulares futuramente. E é isso, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz meu calendário. Gente, eu tô com machucada aqui, tá bom? Não reparem, eu tô com machucadinho, tá bom? Mas é demais, já tá sarando. E como que eu fiz esse calendário maravilhoso aqui, que vai me ajudar muito, eu tenho certeza, porque... Pensa numa pessoa tão esquecida igual eu. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações e deixa um like aí no vídeo. Comenta aqui qual tipo de vídeo vocês querem para os próximos episódios de Decorando o Meu Quarto, o que vocês quiserem que eu faça, porque eu estou em dúvida aqui nessa parte. E essa parte aqui eu quero arrumar ela bem bonitinha. E é isso, gente. Então acompanha o vídeo. Bom, gente, está sim nesse momento essa bagunça, essa poluição visual, porque não sei do que me deu, eu colei tudo de uma vez. Mas eu vou retirar tudo, tá galera? Vou começar tirando todos esses quadrinhos que eu fiz, para poder colar, né, nosso calendário. Ficou assim. Eu deixei os triângulos, acho que depois eu vou ver o que eu faço com eles. E agora é simples, você vai pegar post-its. No meu caso, eu fiz com folha sulfite, mas eu tinha uma base de um post-it. E eu acabei tirando a base dele, tá? E é só você ir colando, você olha no calendário e tenta reproduzir na parede. Você pode ir medindo, você pode ir vendo a distância entre eles. Mas eu fiz por olho mesmo e eu achei que já está ficando bem legal. Eu fui alternando as cores, não... Uma cor sim, uma cor não. Coloquei rosa, azul e verde. Mas você também pode fazer de preto e escrever com corretivo branco, não sei. Fica super legal também. E agora eu estou terminando ali. E os meus post-its estão acabando. Mas é isso, gente. Lá em cima. Gente, então ficou desse jeito. Eu liguei o flash aqui pra vocês. Eu colei... Lembra que eu arranquei? Então eu resolvi colar de novo. Aí eu colei o diamante. E aí ficou assim meu calendário. Agora só falta eu fazer o nome dele aqui em fevereiro. Porque eu vou começar minhas aulas em fevereiro. E aí começa em fevereiro ter várias coisas pra mim fazer. Aí eu colei, tirei e colei aqui. Esse aqui eu subi um pouco mais pra cima. Aí aqui são minhas coisinhas. Mas eu estou esperando meu material chegar. Porque eu comprei pela internet. E aí vai chegar várias coisas. E aí eu vou colocar aqui na minha... Escrevaninha, digamos assim. Por quê? Porque aqui agora é onde eu vou estudar. Eu resolvi tirar minha penteadeira de lá. Porque era uma penteadeira improvisada. Entendeu? Daí tipo tinha... O espelho. E aí... E tinha ela, né? Essa aqui. E aí eu resolvi tirar o espelho. Mudei meu quarto, como vocês viram. Lá tá os pisca-pisca. Onde era a penteadeira. Ai, gente. Tem um copo aqui. Foi mal. Aí aqui... Virando. Aí aqui tem meu cantinho. Não reparem na bagunça, tá? Pelo amor de Deus. Eu ainda estou em processo. Aí aqui no meu cantinho eu ainda vou colocar. Não sei se eu vou colocar o nicho. Porque meu nicho está aqui. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, gente. Então é isso que eu estou fazendo no meu quarto. Aí eu quero fazer uns pompons e colocar ou aqui, ou aqui. Não sei. Aqui eu quero fazer uma frase relacionada à música. Porque pra quem não sabe eu toco o teclado ou o piano. E aí... Aqui eu quero pôr uma frase. Eu quero tirar esses triângulos. E aqui em cima eu não sei o que eu vou fazer ainda. Isso está em processo, gente. Então, quando eu for terminando. Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Esse é o hashtag 2. O vídeo hashtag 2 decorando o meu quarto. E eu fiz aqui, né? Um... Um home office. Um cantinho do estudo. Ou como vocês quiserem mostrar. Então é um cantinho dos estudos. Bem simples. E eu ainda vou terminar. E aí conforme eu vou passando. Eu vou fazendo mais episódios pra vocês. Tá bom? É isso. Foi isso, gente. O vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Sério. Eu amei compartilhar pra vocês o que eu estou fazendo no meu quarto. É coisa simples, gente. Bobagem assim. Mas é que eu gosto, sabe? De decorar meu cantinho. Eu que já fiz essa parte. Se vocês quiserem ver, o vídeo tá aqui em cima. E, sabe? Eu gosto sempre, sempre, sempre. Eu fui desde pequenininha. Eu... Eu... Eu que decoro meu quarto. E eu que faço minhas papeleiras. Eu... Eu amo. Eu amo essa vibe de decoração, gente. Adoro. Não tem nada pra fazer. A gente decora. É isso aí, né, Brasil? Então é isso, gente. Um beijo enorme no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!